Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de sumir Acabou! Que foi? Se arretou? Se arretou ou foi? Hein? Que isso na boca? Que isso aí na boca? Hein? É o dentinho? O dentinho dele nasce no dentinho Cadê o dentinho? Mostra o dentinho pra dentinha Eita, arretou Ai, começou, menino Começou, olha Vai Eita, eita, eita Meu Deus O Deus O Deus O Deus O Deus